Val Teixeira, me diz aí, quem é Val Teixeira? Fala um pouco aí da sua trajetória, de onde você nasceu, você estudou, sua vida, até chegar um dia dizer, bom, sou profissional. Bem, como a gente já, quem pegou ali no início, eu sou natural de Brusque, eu estou aqui em Floripa há 14 anos, então, eu me formei na Univale, em Ciências Econômicas, em 99, eu já tenho aí 34 anos de carreira profissional, mas eu comecei super cedo. Quando a gente mora numa cidade mais industrial, que a gente nasce, cresce, a gente meio que já tem determinado pelos pais, pelas famílias, seguir a mesma linha, assim, né? E nós lá em Brusque era indústria têxtil, então, naquela época era possível, com 14 anos eu já entrei na indústria têxtil, fiquei lá por muitos anos, né? Depois eu trabalhei na área de prestação de serviços, numa cooperativa de médicos, na Unimed, lá em Brusque. Aí eu voltei para a área têxtil, e nesse meio tempo eu comecei a dar aula na área de marketing, vendas no Senac de Brusque. E eu fiquei no Senac de Brusque até 2008, né? Então, durante um período eu só dei aula, depois eu passei a coordenar os cursos na área de gestão, comércio e negócios. Em 2008 eu fui convidada para vir assumir essas atividades aqui em Florianópolis, né? Assumir a coordenação desses cursos a nível de Estado. Então, eu vim para cá. Em 2010 eu fui convidada a fazer parte da área de marketing e comunicação do Senac, e aí foi a minha grande, a grande trajetória da prática, do colocar a mão na massa mesmo para o marketing e comunicação, né? E eu fiquei no Senac até 2019. Então, eu montei vários projetos no Senac, na área de marketing e comunicação. Eu coordenei missão técnica internacional, eu criei projetos para a área de varejo. E depois, em 2014, eu fui a principal líder, né? Da reestruturação da diretoria de marketing e comunicação. Então, ali eu assumi a direção de marketing e comunicação. E fiquei no Senac até 2019 enquanto executiva, né? Então, essa foi mais ou menos a minha carreira como executiva, assim. Como executiva. Paula, você fez uma passagem na sua juventude. Como atleta, virou quase profissional. Como é que foi isso? Jair, eu não virei profissional, porque foi o meu grande sonho, assim. Porque eu tive que meio que parar para trabalhar, não é? Então, assim, a minha mãe, na época, minha família não tinha condições de bancar. Como era muito interior do estado, ainda não tinha como a gente chegar nos grandes centros, não é? Mas eu comecei na infância como eu adorava atletismo, salto em distância, assim. Que eu era bem caneluda, tinha as pernas finas. Eu conseguia impacto, conseguia pular. E aí, depois, a gente começou na escola com voleibol. E foi, assim, a minha grande paixão. Joguei pela escola. Depois, eu joguei. Tinha uma coisa muito interessante na área industrial, naquela época, que eles faziam, as empresas, as indústrias, tinham times. E a gente tinha campeonato intermunicipal, né? Entre as empresas, assim. E eu cheguei a jogar também pela equipe da empresa que eu trabalhava, que era a Krieger. Então, assim, eu era levantadora, porque eu tenho 1,73. Mas naquela época, eu já era baixa para as outras posições. Então, a minha posição... E eu adorava fazer... Eu adorava levantar, né? Eu gostava. Era aquilo que eu sempre exercitava bastante. Então, assim, eu batalhava naquilo e eu conseguia colocar a mão na bola para alguém cortar ali, para alguém finalizar. Era muito tranquilo para mim fazer isso, assim. E foi uma grande escola, assim. Porque onde tu aprende disciplina, o espírito de equipe, né? A competitividade, né? E como sempre foi... O esporte que eu fiz sempre foi em time, um dependia do outro, né? Então, a competitividade, você tem que pensar de forma estratégica para que cada um dê o seu melhor para atingir aquele objetivo. E aí, foi ali que começou realmente o meu trabalho, a minha grande escola enquanto líder, né? Na liderança de uma equipe, na liderança de um projeto, de um processo. O esporte traz muito isso para a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu também machuquei o joelho depois de um tempo, Jailson. Aí, os meus velhos... E aí, não... A medicina, naquela época, não era tão avançada assim. Aí, eu fiz... Já trabalhava na Unimed, aí fiz consulta com os médicos. Aí, me aconselharam a parar. Porque eu sou destra, mas a minha perna de apoio sempre foi à esquerda. E eu machuquei o joelho esquerdo. Então, ajudou. Tudo... Não era para ser, entendeu? Mas o que eu pude... O que eu aprendi, o que eu pude... O que pôde agregar na minha formação foi muito forte, agregou. Então, eu acho que era aquilo ali que tinha que acontecer para a Val ser a Val de hoje, sabe? São etapas e processos que a gente tem na vida da gente. Perfeito. Você fez um descritivo da sua carreira, que você trabalhou no Senac, com os grandes... E eu queria te perguntar o seguinte. O que te motivou a largar uma confortável posição de executiva, uma entidade no Senac, partir para o empreendedor da carreira solo, botar dinheiro do seu bolso no negócio, sem craxar, sem carpeito, mas... O que te motivou a tomar essa atitude? Ai, Jesus, foi uma série de coisas. A primeira coisa é porque isso sempre foi o objetivo de vida. Eu sempre cuidei muito da minha carreira. Eu gerenciei a minha carreira. Isso desde muito cedo. Teve uma vez, aconteceu um negócio na empresa que eu trabalhava. Eu devia ter uns 16, 17 anos. E eu ganhei de presente de uma tia minha uma camiseta com o meu nome bordado. E a gente tinha um aniversário na empresa e eu cheguei. Tive um consultor de fora, que ele era meio arrogantão, assim. E ele me... Quando ele me viu com aquela camiseta, ele meio que foi dar um... Foi debochar, assim, em mim. Aí ele olhou para mim e disse assim... Ah, Valdirene, você agora com marca própria? Aí eu pensei comigo... Olha, ele está meio que debochando em mim, mas ele jamais vai saber que ele me deu uma ideia, né? Então, assim... Eu pensei... Cara, por que que eu tive um... Tio que ele trabalhou quarenta e poucos anos numa mesma empresa? Lá em Brusque. Eu pensei... Meu Deus, por que que eu tenho que ficar quarenta e poucos anos dentro de uma empresa como o meu tio ficou? Né? A tua vida se confunde com a vida da tua empresa? Com a empresa que estás trabalhando? E não tem nada de errado alguém ter esse posicionamento, alguém querer isso? Não tem. Mas, para mim, eu não queria. Então, quando eu comecei a pensar, a projetar a minha carreira, ela sempre teve esse foco de trabalhar para mim, não é? E, assim, eu cheguei numa direção, numa diretoria como executiva e isso não estava no plano. Então, tu vê que engraçado, né? Mas eu precisava daquele momento, eu precisava daquela experiência como executiva para ajudar no meu trabalho hoje. Para ajudar no naval, empreendendo o naval como a dona do próprio negócio dela, né? Dona da própria carreira dela, né? Sim. Bom, naquela época, nós tivemos uma conversa, fizemos uma entrevista com você e você estava se preparando para estudar na Inglaterra. Como é que foi esse período? Já tem três anos, né? Você estudou um período lá, depois você veio e vou colocar a minha empresa nos trilhos. Fala desse desafio lá, da reflexão que você deve ter feito lá. Será que eu fiz bem? Será que eu não fiz bem? Voltou para cá com tudo e está aí na rua. Como é que foi isso? Foi assim, Jair. Quando eu fui para lá, eu já tinha um contrato. Eu já tinha um contrato de consultoria. Então, já meio que ajudou. Eu não fui no escuro, assim. Entendeu? Já era o meu teste e eu precisava, só que para continuar nesse contrato, precisava melhorar o meu inglês, né? Porque era com uma empresa fora. Então, eu abracei a causa e fui para lá. E eu já percebi, eu tenho família lá. Então, assim, não foi tão ruim, não foi... Porque eu ainda... Eu tinha o meu porto seguro quando a coisa pegava, quando eu me sentia meio sozinha. Eu tinha para onde ir, eu tinha para onde correr. Mas, assim, a visão de mundo, a visão de universo, você perde completamente quando você fica um tempo fora. Você começa a valorizar outras coisas. Você passa a valorizar coisas que a maioria das pessoas não valoriza, quando ela não tem essa experiência. E você começa a ligar o... Foda-se lá, o PH, para algumas coisas que você dava muita importância. Entendeu? Então, assim, para mim foi super bacana. A dificuldade, por exemplo, já tinha 40 e poucos anos. Ai, vai para lá, vai estudar, vai dar. Mas, assim, foi tranquilo, foi legal. E foi um período de grande aprendizado, não é? Para ver uma nova, uma forma diferente de levar a vida. Então, assim, quem pensa que vai para fora e a coisa vai se dar bem, daqui a pouco já vai estar ganhando não sei quanto... Ah, isso aí é uma ilusão. Uma ilusão do caramba. Só jogador de futebol. Só jogador da seleção. Ah, mas é que daí eles já fizeram tudo o que eles tinham para fazer aqui dentro, entendeu? Eles já estavam na base aqui, eles já eram vistos, eles já estavam sendo acompanhados. Não surge de um jogo também, né? Porque isso, as pessoas falaram... Não, cara, esse menino que está lá, chegando, ganhando milhões lá, ele foi acompanhado por algum olheiro. Alguém acompanhou o desenvolvimento dele, alguém acompanhou a parte técnica dele, a parte disciplina, para depois fazer esse investimento. Ninguém perde dinheiro nessa área, não é? É, e é isso que as empresas precisam, né? Ter esse reunião, esse consultor, esse mentor. Exato. Esse olhar de lá para frente, preparado a estrutura, né? E você, o que que você teve que mudar entre a vida da executiva e a vida da empresária? Quais foram as funções, as adaptações que você teve que fazer para chegar no mercado e dizer, bom, você está aqui a Val Enterprise e quero cuidar da sua empresa? Primeiro é o mindset, né, Jailson? Aquela coisa de você esperar que todo dia tal caia o dinheiro na sua conta. Então, assim, se você quer fazer o dinheiro cair na sua conta, você tem que ir atrás. Então, assim, nem sempre ele vai cair todo mês no mesmo dia. Às vezes cai mais do que você planejou. Então, assim, tem os dois lados, sabe? A outra coisa de realmente planeja e vai atrás. Você aprende muito a trabalhar com as suas frustrações, porque às vezes você planeja alguma coisa e aquilo não vai pelo caminho que você planejou. Eu aprendi a cuidar, controlar muito mais a minha ansiedade, porque eu era uma pessoa que eu tinha as coisas assim, ó. Você está no nível de executivo? Você tem, porque tem um monte de gente ali que vai fazer as coisas para você. E agora é você sozinha, quer se virar. Não é todo mundo no teu ritmo. Quando você lidera uma equipe, você consegue colocar ritmo nela. Então, depois de um tempo, as pessoas que trabalham com você têm o teu ritmo. Mas quando você trabalha como consultora, você tem que entrar na empresa e você tem que trabalhar no ritmo da empresa. Aí muda o teu mindset. Então, essa é uma questão que você sempre esteve ali preparando um briefing e chamando fornecedores para desenvolver e implementar aquilo que estava no teu estratégico. Hoje você chega numa empresa e tem um aval, tem um aval lá na frente com as suas dores e tal. O que a tua empresa faz? Como é que você opera? Que tipo de cliente você tem? Quais os segmentos que você está atacando? E o que que quem está te vendo, quem vai te assistir nos canais amanhã, pode contar com essa profissional que você é, com toda a experiência que você tem? A Val Teixeira, ela trabalha com algumas linhas de atuação. Então, assim, a Val Teixeira, ela pode entrar na empresa e ela pode somar com essa equipe estratégica que já tem lá. Então, é essa pessoa que vem de fora com um olhar diferente. Porque eu já fui executiva e eu sei que muitas vezes a gente fica no nosso redemoinho e a gente não consegue sair porque você não consegue ter a visão lá de fora. Porque você está no dia a dia. Você é executivo e você está ali no dia a dia. Então, a Val Teixeira pode trabalhar com esse olhar diferente ali dentro. Assim como também ela pode fazer tudo o que ela já fez como executiva, estruturando essa tua área de marketing e comunicação. Então, às vezes as empresas não têm uma área de marketing e comunicação estruturada. Por N motivos. Às vezes é por causa da questão financeira que não tem como ter um profissional de alto nível, de alta performance lá porque ainda não tem como pagar. Às vezes é porque a estrutura da empresa ainda não comporta um executivo na empresa. Então, a Val Teixeira trabalha como esse braço que fica fora, mas que trabalha junto. Ela trabalha com o que a empresa tem e ela agrega o conhecimento, o know-how dela, todo o aprendizado que ela tem ali para dentro da empresa. Então, é dessa forma que ela trabalha. Eu trabalho também com workshops pontuais, desde elaboração, criação de novos projetos, de novos produtos, de novos serviços dentro da empresa. Uma boa parte das empresas hoje não estudam o produto que ela quer criar. Ela simplesmente chega e coloca. E aí, muitas vezes, ela tem um gap dentro da própria área dela que não comporta mais a criação desse produto, desse serviço, mas ela não olhou antes. Então, assim, eu trabalho também com isso. E eu faço também mentorias. Então, assim, eu tenho um segmento muito bacana de empresas de pequeno e médio porte que contrata a Val Teixeira para fazer uma mentoria para a equipe de marketing e comunicação. Então, durante um período, eu acompanho essa equipe, estruturando a área de marketing, desenvolvendo novos canais de comunicação. Então, no Senac também eu fui a coordenadora da implantação desses canais digitais. Então, assim, as pessoas nem falavam direito e... Para vocês terem uma ideia, o Instagram nem existia na época, era o Facebook. E aí, depois, a gente começou, a gente tinha uma social media lá, a Carol Lima, que é ótima nessa área. E aí, a Carol foi executora e eu coordenando todo o trabalho com ela. E a gente montou, a gente estruturou essa área de comunicação digital. Depois veio o aplicativo, o site, a gente começou a fazer estratégia com o landing page para a venda de cursos, de processo seletivo, de vestibular. Então, assim, tem know-how, tem um portfólio aí bem bacana que dá para desenvolver nas empresas. E as nossas soluções, elas são todas customizadas. Então, primeiro, se entende o negócio do cliente, se vê onde ele pode chegar em termos de marketing e comunicação, se desenha um plano estratégico para isso, vê o que ele tem de recursos materiais, financeiros e humanos e põe a mão na massa junto com a equipe para fazer acontecer. É bem nessa linha, bem dinâmico. Eu também não consigo ficar só no estratégico, não. Você que tem conversado com essas pequenas e médias empresas, o que você percebe de poucos fracos nessas empresas em termos de preparo da equipe para as mudanças que a tecnologia está trazendo, seja numa indústria, seja no varejo, seja em qualquer segmento, e está apanhando aí com as redes sociais, com a mídia que é de algum jeito, a mídia de outro e as pessoas são impacientes. Como é que as empresas estão encarando isso? Como é que elas estão preocupadas, interessadas em se adaptar a essa transformação digital das pessoas? Ou o que estão usando isso? A preocupação... Quando a empresa chega para mim, ela está preocupada. Isso é isso. Porque ela procurou o profissional. Então, ela sabe que em algum lugar ela tem um gap que ela tem que resolver. Tem que resolver. Isso. E isso vai desde a qualificação da equipe até o direcionamento estratégico da empresa. E o que acontece? Muitas vezes, as áreas dentro da empresa, elas não se conversam. Então, cada um vai para um lado. Aí, quando eu chego, tem alguém lá do financeiro querendo dar pitaco lá nas redes sociais, dizendo o que tem que ter de canal digital ou não. Mas, assim, nem ele sabe direito, ele não sabe direito o que quer, mas ele só sabe que a coisa não está sendo feita certa. Aí, tem a equipe sendo massacrada lá porque não tem alguém que entende nem para dar aquela defesa. Eles estão no caminho certo, mas exatamente como é um trabalho de formiguinha, você pode fazer uma ação e dar um boom? Pode. Pode viralizar a coisa? Pode. Mas, se isso não acontecer, não tem problema nenhum. Porque marketing é processo. Marketing é uma ciência faz parte de uma ciência social. E, como ela é uma ciência social, ela é extremamente vulnerável às mudanças do comportamento do consumidor. Então, o que eu posso... Isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes, eu colocava uma energia gigante numa ação achando que ia bombar e dava um resultado medíocre. Por outro lado, se fazia só para ver no que ia dar e aquilo dava um resultado muito bacana. só que o empresário, e eu me vejo nesse lugar hoje, a gente quer retorno, a gente quer venda, a gente precisa pagar conta, a gente precisa faturar. Então, assim, não tem muito essa visão. Até mesmo porque tem gente que vende isso como uma coisa muito fácil e não é. Tem gente que leva uma solução pronta como se fosse um mágico, né? E eu me lembro do caso da M&I, que quebrou três vezes e ela só conseguiu se firmar na quarta tentativa de colocar a empresa de pé. E tem um ditado lá, que diz que o primeiro prejuízo é o mais barato. Então, o empresário, às vezes, fica no meio do caminho e diz, o que eu faço? Já tive um prejuízo. Vou pedir mais um? Como é que o consultor, nesse momento, diz, não, não gasta mais, eu vou gastar mais um pouco. Deve ser desafiador você ter uma empresa pequenas, médias e grandes que a mão é com ações, com seus resultados, com suas estratégias e com os consultores e você está ali tendo que ajudar a empresa a tomar atitude. Tem algum caso que você possa fazer aqui de cliente teu em que você tivesse que escrever que o problema era esse, que a solução é estratégica, e isso não deu a vida. Hoje, a gente está em um nível muito... Como é que eu vou dizer assim? Está todo mundo em uma velocidade muito gigante. Então, todo mundo quer resolver as coisas para ontem. Precisa resolver para ontem. E eu tive um caso que eu fui indicada por um amigo, por um amigo dessa pessoa que estava com um problema. Ele me ligou dizendo que ele ia mandar o menino do digital dele embora porque aqueles posts nas redes sociais não estavam dando certo porque ele precisava de alguém para resolver aquilo lá porque ele estava colocando dinheiro fora e não sei o que. Aí eu disse para ele assim, olha, eu vou conversar contigo amanhã, eu vou tentar encaixar o meu horário, mas tu vai fazer uma coisa que tu não vai mandar ninguém embora até eu colocar os pés aí dentro. Porque eu já pensei na pessoa. Porque assim, eu conheço a área, eu sei o que que é. E eu acredito que o menino foi lá com a melhor das intenções. E o menino deve ter se vendido, né, Jair? Isso que a gente precisa se vender, isso não é nada de errado. E aí eu cheguei lá, Jair, eu sei o que que aconteceu. Ele, eles direcionaram, o produto deles é um produto para a classe C e D. E eles direcionaram aquilo tudo no digital. Só que o que acontece? Quem consome aquele produto não é a geração Y, não é o pessoal mais novo. É um pessoal mais, de mais idade e um pessoal mais no interior. E está na novela. E está na novela. E aí o que que tem? Aí fomos para lá, fechei o contrato com ele, fomos começar a trabalhar. E aí eu disse para ele, não, ninguém vai mexer no digital. Porque o menino faz ainda hoje um trabalho super bacana no digital. Mas assim, não é sempre que tu vende pelo Facebook, não é sempre que tu vende pelo Instagram. Tu precisa ter todos os teus canais bem definidos. Precisa conhecer muito bem o teu cliente e decidi em quais canais que tu vai trabalhar. Não é? E aí eu fui e aí o que que a gente conseguiu, Gilson? Eu lembrei de algumas ações que a gente via quando era mais nova, infância, morando em cidade do interior. Resumindo, continuamos com o digital, o menino está lá ainda, e a gente implantou um canal de venda com um carro de som. Então ele tem hoje uma Kombi muito bem estruturada com os produtos que ele vende e tem o carro de som. E Gilson, ele conseguiu aumentar as vendas nisso. Por quê? Porque quem compra dele é a dona de casa lá do interior, é o cara que precisa limpar a garagem dele, precisa limpar as coisas, é produto de limpeza, mas não tem tanto acesso à tecnologia, porque ele já é um pouco mais velho. Então assim, aí teve gente que disse, ah, mas assim, e para o futuro? E quando saiu, eu disse, cara, o futuro a Deus pertence. Esse cara precisava faturar hoje. Vamos ver o que que a gente pode fazer hoje para militar o faculdade dele. E depois ele vai fazendo caixa e vamos melhorar esse faturamento. e aí a gente pensa na manhã. Então vamos fazendo as coisas por parte. Esse foi o caso mais bacana, que eu nunca imaginei que eu ia incentivar alguém a voltar a vender com carro de som. E foi super bacana. Mas eu marco de isso. Isso. Marco de isso. Eu fico imaginando que você deve se separar com o seguinte, muito cliente ansioso achando que fazer uma ação nas redes sociais durante uma semana ou duas vai resolver a vida dele. Os caras que são os maiores gênios da mídia digital dizem o seguinte, mídia digital é de longo prazo. Você tem que ter uma estratégia muito bem construída e apostar no longo prazo e testando uma, corrigindo o roubo, arrumando aquilo ali. Lá na frente vai dar resultado. Então, assim, quem pensa que foi feita uma ação no Facebook, no Google, no Google, no Google, no Instagram, vai resolver, pode tirar o cabelo da chuva. Você está preparada para o 2023? De que maneira foi esse governo novo que está chegando, foi esse Brasil estranho que está chegando nos últimos meses e não sabemos como é que vai ser? Qual é a tua visão de 2023? Dá uma ideia para a gente. Eu sou uma otimista realista, que nem dizia o Ariano Sassuna. Isso é meu, é da minha essência. Então, assim, qualquer governo que tivesse, eu sempre acredito que o amanhã pode ser melhor. Eu sempre acredito nisso. E eu acho que... E eu tenho isso em mim porque eu nunca dependi de governo nenhum para fazer a minha vida. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, eu sempre dependi do meu trabalho, independente do partido político que estivesse no poder. Eu tinha que fazer acontecer. Hoje, eu sou economista. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente das coisas e eu vejo que a gente está numa... O país não vai se deixar de qualquer jeito, não, tá? A gente está num buraco muito grande. E a gente vai começar a sentir... A gente vai começar a sentir os impactos do buraco que a gente ficou segundo semestre do ano que vem. Então, vamos segurar as coisas aí, gente, porque quem está entrando está vendo o tamanho do rombo, que a gente nem imagina. E provavelmente não vai imaginar, gente, independe do... Porque o mundo está saindo de uma pandemia. Mas, se for analisar historicamente, há um período dessa pós-pandemia que vai impactar, que é natural. Não é? Depende do... Vai que demora, né? Isso! Independendo do país que você está, isso vai acontecer, sabe? Então, assim, é uma visão da gente enquanto brasileiro, vamos apostar, vamos aí. A gente tem que apostar na gente. Eu sempre digo assim, eu acredito muito em mim. Eu não acredito na classe política. Eu acredito em mim. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Mas vamos lá, vamos ser otimistas, realistas. Muito bom. Você sempre teve muito envolvido com o associativismo. Neste momento, você está conectado com alguma entidade, está dirigindo alguma associação famosa? Como é que está esse momento aí? Você está só cuidando da Val Corporation. A Val Corporation, né, ela sobrevive. Ela precisa de network, ela precisa do associativismo, isso está no meu sangue, eu sempre gostei. Eu, hoje, eu faço parte da CDL lá de Brusque, do Núcleo de Consultores. Tem um núcleo de consultores lá muito bacana. Já tem dois anos esse núcleo. e é um pessoal bem engajado. Eu já fiz parte da DVB, não faço mais parte, então, assim, não estou, nesse momento, eu faço parte da associação, mas não estou querendo cargo nenhum. Já deu para a experiência, então, assim, por enquanto, para mim, cargo em diretoria não tem, não faz mais tanto sentido, né? E eu sempre procuro ver além, entendeu? Então, assim, a vida é feita de ciclos, né, Jailson? Então, hoje, você está aqui, amanhã, você percebe que as coisas já não têm mais sentido da forma que estão, aí você tem que procurar outras coisas. Eu gosto de novidade, eu gosto de coisas que me desafiam a fazer diferente. Muito bom. Bom, então, nós estamos aqui chegando ao fim da nossa conversa, quero deixar na exposição aí a comunidade que está acontecendo aqui para você fazer uma salvação final, uma mensagem, dizer como é que eles te encontram, o que você está disponível para o mercado, deixa a vontade. Bem, bem, disponível para o mercado a gente sempre está, Jailson, então, assim, eu quero ajudar pessoas e empresas a chegar onde elas quiserem chegar. Eu acho que isso é o propósito maior da Val Teixeira Marketing aí. Eu estou à disposição, eu vou dar uma parada agora, durante alguns dias aí para fazer o descanso da guerreira para chegar em 2023 com gasto e tal. Já estou com bastantes projetos aí, estou em conversa com uma agência de publicidade, propaganda, muito bacana, que eles querem fazer um trabalho um pouco além do que se faz com publicidade e propaganda, eles querem incorporar uma consultoria de marketing, porque a agência de publicidade e propaganda, ela trabalha mais o P do marketing. Então, eles estão querendo ter essa visão holística lá do produto, do que é importante para o produto, as dinâmicas de preço, a questão da praça, isso tem que estar no digital, isso tem que estar, a empresa tem que estar lá no hot site, ela tem que estar de uma forma física, como é que é essa loja, então, eles querem oferecer isso a mais para o cliente deles, e é bacana, que é uma área de atuação que a Val Teixeira pode ajudar bastante também. Já tem projetos vindo de experiências anteriores, com agências que podem vir a acontecer, com agência de viagem também, então, são coisas que tem aí no meu know-how, que durante anos eu coordenei a missão técnica para a Retail's Big Show, a NRF, então, o projeto do Senac nasceu ali comigo, e isso vai abrindo portas, então, chega o momento que isso vai se conectando, então, a gente está a mil aí, e a gente tem que andar, né, Jailson, a gente não pode parar e esperar que as coisas aconteçam para a gente, porque não vão acontecer, eu sempre digo, se alguém não fizer, se eu não fizer, alguém vai fazer no meu lugar, então, eu prefiro começar a fazer para não ficar só olhando os outros fazendo, entendeu, e isso que é legal, isso que é bacana, assim, a gente fazer o dia a dia da gente, fazer a carreira da gente, né, montar isso para a gente. É isso aí, Val, querida, muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter recebido acontecendo aqui, vamos preparar a matéria amanhã para o vídeo, vamos começar para todo mundo, nos nossos canais e até 2023, depois das suas férias, aí vamos nos encontrar de novo, muito obrigado, tá bom? Obrigada também, Jair, pela oportunidade, obrigada pela lembrança, por esse carinho aí de sempre, obrigada a tua audiência, né, muito qualificada, pessoal que entende, que gosta, que sempre troca ideia em marketing, em comunicação, e um ótimo 2023 para todo mundo, um Natal abençoado, com muita saúde, com muita paz, porque o resto a gente corre atrás. É isso aí, perfeito, sucesso para ti, tudo de bom também, um baita ano para ti, muito obrigado. Obrigada também, até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.